Olá, boa tarde. Está começando mais um Plano de Jogo. Confira os destaques de hoje. Paulo Roberto Falcão comanda esta tarde o primeiro treino como novo treinador do Internacional. Seleção Brasileira estreia contra a Itália na fase final da Liga Mundial de Vôlei. Festival de Patinação reúne mais de 400 participantes no Vale do Taquari. Paulo Roberto Falcão está de volta ao Beira Rio. O grande ídolo colorado assume como treinador pela terceira vez. Esta tarde ele comanda o primeiro treino no clube. Em sua primeira passagem como técnico do Internacional em 93, Falcão não conseguiu levar a equipe à segunda fase do Brasileirão. Em 14 jogos foram 5 vitórias, 5 derrotas e 4 empates. Na segunda passagem, em 2011, conquistou o título gaúcho. Foram 99 dias no clube e sua campanha teve 19 jogos com 8 vitórias, 5 empates e 6 derrotas. Antes de assumir o Inter, Falcão comandou neste ano o Esporte Recife. Foi difícil com o Chile. Do futebol para o vôlei, a seleção brasileira de vôlei masculino estreia contra a Itália na fase final da Liga Mundial. Confira. O Brasil terminou a fase de classificação em primeiro lugar. Dos nove jogos realizados, o time comandado por Bernardinho venceu oito. Na fase final, o primeiro adversário será a Itália. A partida acontece a partir das duas e meia da tarde, horário aqui do Brasil em Cracóvia, na Polônia. Além de Brasil e Itália, os Estados Unidos também estão no mesmo grupo. Na outra chave, jogam Polônia, Sérvia e França. A Liga vai servir como a última competição preparatória para a Olimpíada. Na primeira fase, os brasileiros só perderam para a Sérvia, que não irá ao Rio. Depois da estreia, a equipe nacional enfrenta a Itália amanhã e os Estados Unidos na sexta-feira. E o Comitê Olímpico Brasileiro criou uma série de rápidos vídeos destacando cada um dos esportes imperdíveis na Olimpíada. E hoje a gente vai conferir a ginástica artística. E em ano de Olimpíada, Quando a gente vê dedinhos tão pequenos num tatame, nem dá para imaginar que os donos dos pezinhos são capazes disso. O que você mais gosta no judô? De vencer. Como que você fica, Iraí, quando você vence? Eu fico muito feliz. E o vencedor não é só dentro do tatame. O vencedor na vida, que eu acho que é o grande legado que o esporte pode deixar. Essa foi a mensagem que o bicampeão mundial de judô, João Derli, veio deixar na abertura dos primeiros jogos esportivos, o PF Prefeitura de Passo Fundo. O atleta começou no esporte para melhorar da asma e acabou conhecendo mais de 40 países e conquistando o campeonato mundial de judô em 2005 e 2007. Ter saído de um bairro de preferir em Porto Alegre, fora do eixo São Paulo, sem condições financeiras, saindo de uma escola estadual, me tornar um ícone do esporte, me faz crer que a proximidade com as crianças é extremamente importante para que as crianças vejam que pessoas simples podem fazer grandes coisas. Basta se dedicar. Os jogos esportivos reúnem atletas de nove modalidades e de diferentes idades. Os mais novos têm quatro anos. A competição em cada modalidade acontece em um dia específico para todas as faixas etárias. Tem a função, então, de difundir e trazer para dentro da universidade também as crianças, jovens, adolescentes, para praticarem o esporte e, nesse sentido, agora, a competição. Aqui, o aprendizado começa cedo e é para a vida. Nunca desistir, mesmo se o momento for difícil. Com a minha mãe, caí, machuquei bastante a cabeça, estava doendo muito. Daí eu desisti da luta. Depois de passar a dor, eu volto a lutar. É o clima olímpico motivando a cidade de Passo Fundo, principalmente as crianças. E o festival de patinação reúne mais de 400 participantes em colina, no Vale do Taquari. Acompanhe na reportagem da TV Univates. 400 patinadoras de 3 a 40 anos de idade, que fazem parte de escolas e academias da região, se apresentaram. O evento fecha o primeiro semestre de patinação na região. As apresentações, elas são divididas por cidade mesmo e por elenco, digamos, elenco infantil, elenco juvenil. Então, todas essas crianças são de escolinhas e a gente tem também a equipe de competição. A gente tem vários atletas da equipe nacional que representam, né, Lajado, no caso, o Vale do Taquari, em campeonatos brasileiros. 20 apresentações em uma hora e meia de show, entre as patinadoras, a Isabela e a Estela, que participaram do Panamericano de Patinação Artística. Foi uma experiência única aqui, teve meninas de vários outros países, nas copas também, eu já ganhei vários primeiros lugares também. Mas é muito emocionante, a gente gosta, a gente fica entre amigos. Eu sabia que as meninas eram boas, eu fui pra participar, mas o que importa é que eu participei mesmo. Eu gostei muito, fiquei um pouco nervosa na hora, mas estou muito feliz de ter participado. O evento permite que os pais das patinadoras e a comunidade possam prestigiar os espetáculos. A gente atua em muitos municípios, né, do Vale do Taquari, e o intuito é trazer as famílias, né, no primeiro semestre, pra encerrar o primeiro semestre da patinação, pros pais verem o desenvolvimento, o que as crianças aprenderam, né, fora o fato de que as crianças esperam, né, esses seis meses pra poder se apresentar pras famílias. O festival acabou de acontecer e os próximos já tem data marcada. Shows nós temos em dezembro, shows de encerramento, 3 de dezembro em Teutônia e 10 de dezembro em Lajado. Competição agora, na semana que vem, Copa Sul, 33 atletas da arte e movimento em Venâncio Aires. É, a patinação é um esporte muito bonito que atrai sempre mais as crianças. Participa do nosso programa, mande sugestões, vídeos ou algum recado. Pode mandar por e-mail planodejogo.com.br. Vamos a um rápido intervalo e a gente já volta. De 21 a 25 de setembro acontece a etapa mundial de pádel em Sevilha, na Espanha. E entre os atletas está o gaúcho Júlio Julianotti, número 1 do pádel nacional e um dos destaques da modalidade em todo o mundo. E ele está aqui conosco no Plano de Jogo. Tudo bem, Júlio? Tudo bom, boa tarde. Tudo bem, prazer te receber aqui. Como é que tu está te preparando para esse campeonato na Espanha? E como é que foi chegar até lá? Primeiramente, obrigado pelo espaço destinado, para que a gente possa divulgar ainda mais nosso esporte. Essa etapa de Sevilha nós conquistamos, foi com a primeira etapa do Campeonato Brasileiro de Pádel que teve esse ano. Que aconteceu em Novo Hamburgo, junto com a Copa Fabrício Pastor Cup. Fabrício é um italiano que investiu muito no esporte sul-americano. Então, essa etapa que ele organizou junto com a Confederação Brasileira, dava uma passagem, hospedagem, estadia, tudo pago, para a gente disputar uma etapa na Europa. Que é o WPT, que hoje é o maior circuito do mundo. E a gente escolheu participar dessa etapa em setembro, em Sevilha. E a gente está com um projeto muito bom esse ano. A gente está com uma equipe de treinamento, junto com o Gervásio Del Bono, que faz a nossa parte técnica, e o Marcelo Russovski, que faz a nossa parte física. E a gente está se dedicando ao máximo para que a gente possa ir lá e desempenhar um bom papel. É um torneio importante, né? Um torneio muito importante, muito importante. A gente está focado, como eu disse, nos nossos treinamentos, para que a gente se entrose o mais rápido possível. Esse ano que eu comecei a jogar com o Lucas Campagnolo e pouco a pouco que a gente vai adquirindo o nosso melhor jogo. Então, tem objetivos grandes para esse ano, tanto essa etapa de Sevilha também. Tem o Mundial em novembro, que vai acontecer em Portugal, onde são sete convocados pela seleção masculina, sete convocados pela seleção feminina. E a gente está participando dessas etapas de brasileiro, estadual, e somando pontos para que a gente possa participar e estar dentro da seleção e representar o Brasil aí afora. Agora, falando exatamente da disputa aqui no Brasil, recentemente você participou do campeonato brasileiro que aconteceu em Bento Gonçalves. Foi a terceira etapa desse campeonato. Fala um pouco como é que foi essa disputa, foi trabalhosa e o que ela representa? Foi, na verdade, foi a terceira etapa do campeonato brasileiro. Foi disputado em Bento Gonçalves, nas quadras do Padel Pro. É um clube com complexo, onde tem cinco quadras de vidro. Foi muito gratificante. O Padel em Bento Gonçalves, essa etapa foi inédita, porque foi a primeira vez que Bento sediou uma etapa de campeonato brasileiro. Ano passado, eles tinham sediado o primeiro sul-americano, onde o Brasil foi campeão em cima da Argentina, que foi um título super importante para nós. E a gente está voltando lá com todo esse povo de Bento Gonçalves, que hoje o Padel está explodindo. Como eu falei, são cinco quadras de vidro, onde o público pode enxergar. São quadras panorâmicas, então você consegue colocar aqui o bancado em toda a volta e consegue transmitir os jogos. Foi uma das primeiras vezes também onde o Padel foi transmitido. Passou em canal do YouTube pelo Padel RG, Rafael Viana e o Maicon Silva, junto com um monte de pessoal aí do Padel RG, que trabalha em prol do esporte. Então, eles estão divulgando bastante e passou nos canais do YouTube ali, para quem não pôde comparecer. Estava acompanhando com certeza em casa e foi gratificante para nós que nós saímos com o título. Isso mostra que o Padel está crescendo bastante aqui no estado, em termos de infraestrutura e também de atletas. Está crescendo muito, muito. As crianças estão vindo jogar, uma quantidade de crianças que tinham Bento Gonçalves nos olhando, querendo tirar uma foto, querendo conversar com a gente. E isso representa demais, a gente percebe que o Padel está dando esse estouro. Na época, nos anos 90, estourou, deu uma caída e agora, com essas quadras de vidro que estão sendo criadas, já está Bento Gonçalves, Pelotas, Rio Grande, Alegrete, Porto Alegre. Então, a gente tem diversos polos aí, Santa Caterina também, São Paulo, onde essas quadras estão sendo criadas e aí o público aparece muito mais. Julio, você tem 27 anos, começaste a praticar Padel profissionalmente a partir dos 15, é isso? Isso. Como é que você conseguiu se tornar o número um do Padel no Brasil? Quantos títulos você tem e qual foi o seu trabalho para chegar até lá? Comecei a jogar Padel aos 9, 10 anos de idade e com 14 foi o meu primeiro torneio. Com 15 posso dizer que eu participei profissionalmente, até conseguir o meu primeiro campeonato junto com o Gervásio Del Bono, foi aos 15 anos. E aí são 12 anos já jogando como profissional, com certeza é uma responsabilidade, eu fui 9 vezes campeão brasileiro. 9 vezes, é? Terminei o ano 9 vezes campeão brasileiro e a gente tem agora a oportunidade de chegar ao décimo título. Esse ano com projetos diferentes, porque esses 9 foi junto com o Gervásio e agora eu estou jogando com o Lucas Campagnolo, que é um jovem promissor, o guri joga demais e a gente está se preparando. Então, todo ano tem que manter o mesmo foco, a mesma dedicação, porque tem sempre alguém atrás querendo o nosso lugar. Está ótimo então, Júlio. Bacana saber que você está bem focado nisso, torcemos para que você chegue ao décimo título, até porque é um número redondo, é um número bem bonito, né? É isso aí, bem legal. Eu conversei com o Júlio Julianotti, que é o número 1 do Padel Nacional e que em breve estará em Sevilha aí nos representando. Nós ficamos por aqui, mas você pode acompanhar o Plano de Jogo também na internet. É só acessar o canal da TVE no YouTube, o endereço é esse que aparece aí na sua tela. Muito obrigada e até amanhã. Transcrição e Legendas Pedro Negri